Boa, né, senhores? Mais um dia na história, mais um dia levando história até você, fazendo você gostar de história, se apaixonar por história, né, cara? Não pela minha cara feia, mas porque a história é fantástica, né, cara? A história é cheia de altos e baixos e cheia de descobertas incríveis, né, cara? Botalha de descobertas, cara, e de invasões, e de conquistas, e de domínios, e de aniquilações. Sim, cara, a história nem sempre é bonita, quase sempre, quase sempre é feia pra quem é dominado, conquistado, né, cara? Ou descoberto, né, cara? A gente entende errado o termo descoberta, cara. Quem foi descoberto? Ninguém foi descoberto, cara. O Brasil não foi descoberto, né, cara? O Peru não foi descoberto. Os aztecas não foram descobertos, cara. A América não foi descoberta. Não, cara, ninguém foi descoberto. Mas pra tu entender legal a diferença entre invasão, conquista e descobrimento, né, como você conhece, como te ensinaram na escola, agora graças ao universo, a Deus, ou seja lá o que tu acredita, as coisas estão mudando, né, cara? O termo descobrimento, ele tá meio que caindo por terra. Mas por que descobrimento, né, cara? Tem o etnocentrismo envolvido nisso, cara. É, tá envolvido sim. Cara, etnocentrismo é quando uma nação se acha superior à outra, quando alguém se acha superior à outra, subjulga outro povo, né? Ele conquista subjulgando, achando que aquele povo que ele descobriu, né, cara, é inferior a ele, né, cara? Então ele chega lá, ele se acha tecnologicamente superior ao outro povo que já tava lá, então ele se acha no direito de conquistar ou simplesmente usar ou subtrair aquele povo e dar a ele, nós descobrimos, né, cara, uma nação nova, né, cara? Ninguém descobriu nada quando o Cabral chegou aqui, quando o Cabral chegou aqui. Isso aqui tava lotado de gente, cara. Tava lotado de nativos já, das pessoas que moravam aqui, cara. Não tinha índio aqui, né? Tinham nativos americanos, tinham povos já com sua religião detalhada, com a sua cultura detalhada, com a sua... Eu sabe, já estavam espalhados, já tinham guerra civis acontecendo nas Américas entre esses povos, cara. Só que de forma diferente. Lembra no último card que a gente tava falando de alienígenas? Tu imagina se a chegada é assim. Se os caras têm tecnologia pra vir... A gente não consegue tirar um foguete da atmosfera da Terra, cara. Olha a tecnologia, quantos milhões que a gente gasta. Os caras, pra ver os caras chegarem aqui, os caras têm tecnologia muito avançadíssima. Então eles vão subjugar também, vão se achar no direito de dizer lá no planeta, eles dizem, ó, descobrimos um planetinho azul ali que tem um monte de jeitinho ali, cara. A gente pode conquistar e tirar várias especiarias e vender por todo o universo. Tá vendo como é que é? Cara, o povo se acha, né, cara, o etnocentrismo, ele diz isso, né, cara. O povo se acha melhor do que o outro. E aí, cara, ele se acha no direito, né, cara, de conquistar, cara, de invadir, cara, de massacrar em nome de uma descoberta. Bom, eu separei um período de tempo pra gente poder entender isso, pra gente entender como essas coisas funcionaram. Olha só, cara, não foi o descubrimiento. Vamos lá. Vai sair minha cara e vai entrar as imagens. 12 de outubro de 1492. Descoberta, tu sabe, tu aprendi na escola. Descoberta da América, né, cara. Cristóvão Colombo chega nas Bahamas, cara. Então, ele diz pro mundo, ó, descobrimos aqui povos novos, ó, o pessoal tá quase pelado, faz um calorzinho aqui nas Bahamas, ó, a praia linda, né. Mas foi em 1492 que Colombo chega nas Américas. Em 22 de abril de 1500. 22 de abril de 1500, tu sabe o que aconteceu, né, cara. 22 de abril de 1500, cara, o Pedrão, né, cara, Pedro Alvaro de Cabral, chega, cara, no Brasil, né, chega na Bahia, já chega, como, cara, na Bahia, velho. Ele chega na Bahia e se descobriu o Brasil. Tá lá no registro, né, tu sabe disso, a carta de Pedro Alvaro de Caminha, todo o nosso aprendizado da escola. E o Brasil foi descoberto em 22 de abril de 1500. 21 anos depois, em 13 de agosto de 1521, cai o Império Asteca, né, cara. O Hernão Cortes, puff, a campanha já tava durando, não começou em 1521, já tava durando alguns anos, ele derruba. Mas a data, 13 de agosto de 1521, cai o Império Asteca, Hernão Cortes acaba com os Astecas, depois de uma sequência de batalhas, uma sequência de guerras, e domina o que hoje é o México, cara. Então, 13 de agosto de 1521. 16 de novembro de 1532, cara. Francesco Pizarro destrói o Império Inca, né, cara, e vai nascer o que é o Peru, né, cara. Francesco Pizarro já chega no Peru, já tinha uma guerra civil que já tinha enfraquecido o Império Inca, e ele se aproveita desse enfraquecimento e conquista o Império Inca. Conquista, né, cara. Conquista, ele derruba. Então, cara, essa linha de tempo que eu tracei, dois são chamados de descobrimento, né, cara. O de Colombo e de Cabral. E dois são chamados de conquista, porque foram pós-descobrimento, né. O Colombo chega e diz, ó, terra vista lá, tá cheio de gente. Cabral chega do outro lado, lá embaixo, ó, terra vista, tá cheio de gente. Agora vamos conquistar, né, cara. A diferença entre essa conquista, essa invasão, esse maçai que aconteceu, tanto no Hernão Cortes no México, e o Francesco Pizarro, no que hoje é o Peru, é que houve resistência, porque as estruturas estavam mega estabelecidas, cara. O Império Inca, a civilização Inca, era expansionista, tava igual o Império Romano, já tava de ponta a ponta aqui no continente. E a mesma coisa na América Central com os Astecas, né, cara. Então houve muita resistência. Aqui, cara, na costa do Brasil, é óbvio que houve resistência. Não vai dizer que não teve resistência. Teve resistência, claro que teve. Teve resistência, sim. Só que, cara, o tamanho do Brasil, um país continental, cara, foi dividido, foi de pouquinho em pouquinho, foi negociando. E quando se viu, cara, quando se viu já tava tudo dominado, e aqui aconteceram guerras biológicas, né, cara. Nós matamos muitos índios com varíola, nós matamos índios com gripe, nós fizemos massacres indígenas aqui. Os índios aqui morreram até sozinhos, cara. Sabe, foi um massacre biológico que os portugueses fizeram. Fora a escravidão, né, dos povos nativos, né, que aqui estavam, né, foram mega escravizados. Depois ainda trouxeram mais, mais escravos, né, cara, capturaram mais gente no continente africano e trouxeram gente pra cara pra ser escravo e a história continua. Bom, conquista, é quando tu derruba um império, né, cara. Acontece uma guerra, né, uma guerra entre nações, né, uma nação subjulga a outra e ela conquista esse pedaço geográfico, né, cara, esse povo que já existe. Invasão, cara, antes da conquista, você invade e conquista, foi o que o Pizarro fez, ele invade o Império Inca e conquista o Império Inca, né, cara. Descobrimento, como é feito, não existe. Não existe. Não existe. Descobrimento, tu descobriu um sítio arqueológico novo, tu descobriu uma nova receita de comida, ou tu descobriu uma vacina contra alguma doença, isso é descobrimento. o que aconteceu com o mundo foi invasão, destruição, cara, e conquista, né, cara, foi massacre, porque uma nação subjulgou a outra porque tinha poderio tecnológico diferenciado. E isso pode acontecer conosco, como a gente já disse aqui, pode acontecer a qualquer momento uma nação, seja lá de onde vier, de outra dimensão, de outro planeta, subjugar a nossa aqui, pode acontecer a qualquer momento uma nação com poder bélico, maior, subjugar uma outra menor. Isso acontece décadas em décadas, né, cara, uma nação subjulgando a outra porque se acha superior, a sua cultura é superior, a sua cultura é mais digna, né, cara, e ela vai tentar empurrar isso, é claro, que tem objetivos escusos, né, cara, tem objetivos sujos, tem extração de minerais, tem extração de petróleo, tem rotas comerciais que são buscadas, que são brigadas, né, para serem conseguidas por essas nações, que se julgam superiores e subjulgam as outras, né, cara. Então, isso está na história o tempo todo, né, cara, então esses conflitos armados sempre tem um interesse, uma excusa, não é só para imposição de cultura, não, porque o povo é mau, não, é porque tem interesse excuso lá, como todas as outras conquistas também tiveram. Então é isso, senhores, conquista, invasão, cara, é muito diferente de descobrimento, né, cara. Se perguntarem para você quem descobriu o Brasil, cara, não, quem descobriu não, quem aportou no Brasil, cara, quem invadiu o Brasil e conquistou as nações que aqui já estavam, né, os povos indígenas que já estavam, né, cara. A diferença é que a gente trata a descoberta diferente do que o Hernão Cortes fez, diferente do que o Francisco Pizarro fez, mas no fundo, cara, foi a mesma coisa, cara, foi invasão, conquista, né, cara, não teve descobrimento em nenhuma dessas historinhas que contaram para você. A palavra descobrimento, né, cara, ela vem de superioridade de uma nação que se acha superior e subjuga a outra nação. Bom, agora tu já sabe a diferença, não precisa mais ficar me repetindo, tu já vai procurar na história aí essas datas, tudo que eu disse para você, e vai procurar a fundo a história dessas nações que foram conquistadas e se tornaram os países que a gente vê hoje, o México, a Guatemala, aqui o Peru, o Equador, a Colômbia, o Chile, tu vai entender a história desses países e a nossa história também, né, do Brasil. Eu fico por aqui, a gente se vê no próximo card, espero estar trazendo sempre assuntos, é, interessantes, né, cara, porque não é um assunto feliz, mas é legal entender, fazer você entender que o descobrimento, cara, é muito, mas muito diferente de invasão, conquista, massacre, né, cara, de todas as coisas ruins que esses descobrimentos trouxeram para essas nações. Bom, eu fico por aqui, segue na história e tchau, tchau.